Oi, tudo bem? Meu nome é Carl Smith e seja bem-vindo a TempoFanFanFilmeSex. O filme passa na sessão da tarde é Casamento Grego 2. É o filme passa na sessão da tarde. Casamento Grego 2 é um filme dos Estados Unidos, é um filme de 2016, é um filme de comédia romântica. O nome do filme original do filme é My Big Freak Critters and Two. O nome em inglês do filme, o nome do país de Portugal é Virar, vira-se novamente os gregos para casar. É o nome do filme do país de Portugal. Esse filme tem o lançamento dia 25 de março de 2016, Casamento Grego 2. O filme passa na sessão da tarde. Esse filme arrecadou 90 milhões e 600 mil. Arrecadação do filme Casamento Grego. Bilheteria. Sinopse. Sinopse. Tolan e Alan. Continuam juntos bastante tempo. Tentando compreender a problemática da filha adolescente. Quando o casal descobre que a união de sua família nunca foi oficializada pela religião, que todos os patócolas se reunem para um grande casamento grego. Se você gostou, tchau. Tchau. E você vai ser um padrinho. Bom, só que é um presente bem bonito, hein? Tente esse presente a melhor, viu? Salto de miel, viu? Vamos ver, né? Tá, se é palduro. É um novo presente que dá a minha. Bem legal. Não caixa de bombão, sei lá, não. Já tem um ano mais pra demorar. Já tem uns seis meses, mas vai casar. Vai casar no dia do ativo. Teu da menina. Caramba. Sei lá. Vai casar. Tchau. Tchau. Pc, 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 pc. Pc, 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 pc. Não pode ser pc. Pc, 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 pc. Pc, pc, pc. Não é porque o pessoal, velho. Já falou, ela tem... Porque ele está cedo Para não esperar É melhor, né? Porque ele está muito cedo Então você não vai dar um presente Caro Só você que Demorou começar Só você que vai dar uma vez É verdade Vou esperar mais De voltar Assim É Eu estava sem dinheiro Vamos esperar mais Não fui dessa vez, mas Agora O foco É você Rejeitando uma hora Rejeitando uma hora Àsima Ajeitar uma janela Vox Flores Aля Tchau.